Agora vai! Vai, 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 vai! Vai! Aê! Vambora! Volta, volta! Aê! Vai, vai, vai! Aê! A pedrinha! Bora! Aqui, aqui! Aí tá, aí tá! Direito volente! Oh! E aí E aí E aí E aí Amém. É isso aí, vai. Vai com a corda. É uma parede, cara. Ah, vai ser que quebra ele, não é? É, 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 ó. É, é, ó. Vai. Vai, vai, vai. Ei. Perfeito, perfeito, perfeito. É, é, perfeito, perfeito. Gala... Vamos lá. Fim de trilha, agora é só tirar aqui a 4x4. Aí ó, 4x2, tirar a roda livre e já era, bora pra casa. Fim de trilha. Fim de trilha.